A Assembleia Regional dos Bispos do Paraná está sendo realizada na Casa de Formação Divino Mestre. 25 bispos e arcebispos estão reunidos para a tomada de decisões, discutir temas ligados à Igreja e à comunidade e integração entre os líderes da Igreja Católica. Procuramos fazer as nossas assembleias nas dioceses que estão celebrando alguma coisa. E nós queríamos então vir para cá justamente para podermos celebrar os 60 anos do Regional Sul 2 aqui na Diocese de Palmas Francisco Beltrão, que desde os primeiros momentos do Regional Sul 2 tem tido presença muito grande no Regional. Diga-se de passagem que Dom Agostinho, que foi bispo desde os anos 70, ele participou do Regional Sul 2 desde o começo, inclusive foi o primeiro secretário do Regional Sul 2. Durante o encontro, que segue até esta quinta-feira, Dom Edgar Hertha e o bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão fará três reflexões sobre a privatização de escolas, ano jubilar e a pastoral indígena. Eu estou hoje como bispo referencial da pastoral da educação e da pastoral indigenista. Então sobre a pastoral da educação também vamos trazer para a discussão a questão da privatização dos serviços das escolas públicos no Paraná e também alguma manifestação, quem sabe, nossa como bispos. Da pastoral indigenista também vamos trazer alguns relatórios e depoimentos dos últimos conflitos acontecidos no oeste do Paraná em relação aos indígenas. Então também uma palavra do episcopado paranaense sobre este tema. E por fim, eu estou na comissão nacional do ano jubilar. Também nós vamos ouvir um pouquinho os bispos como é que as dioceses estão se preparando, ou seja, foram formadas comissões e sugestões para o ano de 2025, que é o ano jubilar. E também falando, vou falar um pouquinho, incentivar sobre o tema da indulgência. Após a Assembleia, será emitida uma nota manifestando as preocupações da Igreja e a solidariedade sobre pautas sensíveis discutidas em todos os meios no Paraná.